O HOUSE IS MINE As minhas calças são muito parecidas Não são as mesmas São diferentes E mudei a cor Mas vocês já vão poder ver melhor E também a parte da entrada também mudei a cor Parece-me estar assim um bocadinho melhor Em termos de SP Nós temos ali dois mil e tal Se calhar vamos fazer upgrade né Silvio Estamos a meio da semana Não se esqueçam de deixar aquele apoio épico Aquele likezão Aqueles fanzaços aí de WWE Estão sempre atentos E à espera que saia um novo episódio Aqui de modo carreira no canal do Silvio O que é que nós podemos aumentar Lá está a cena da Cetamina amigos A Cetamina é fundamental E o Silvio vai gastar aqui Um, dois, três pontos Máximo, Cetamina no máximo Vai fazer toda a diferença A partir de agora já não dá para subir mais a Cetamina Começar a pôr em outras cenas e não sei o quê Acham que o Silvio fez bem né Se vocês estão atentos aos combates Sabem que o Silvio sente mais dificuldade Às vezes na Falta de Cetamina E nesse aspecto Melhoramos agora aqui três pontinhos Que podem fazer toda a diferença De Rock Não vi quem ganhou Não vi, não vi quem ganhou Mas vamos avançar para o nosso combatezinho Versus Sting Oh my god Mas já está contra um Tem aquele lutador que aparece sempre Nos grandes momentos De WWE Para nos proporcionar grandes combates Aqui esta O cara demoníaca Esse Ting já não deve ser nada Nada novo Já deve ser Um Cota Mesmo Já Com uns bons anos de vida Os mais vencedores Já te dão a escrever a idade dele aí nos comentários Vamos e mais amigos E tratando para vocês vocês Se eles eu tenho os teus fones mágicos Onde é que eles estão Às vezes eu se esqueço Às vezes eu se esqueço Esqueço da situação Esqueço Aí está, estão vendo, amigos? A cena também vem preta. Meti tudo preta. O próximo contato está ordenado por Kwonkaw. Fazendo o seu membro. Mas acho que dá estilo. Dá a cena de movimento. A lutar e não sei o que. Aquilo anda ali a dançar. É bem gala que está ali pendurado. Vamos embora a ver a entradazinha do Sting. Está bom, Silvio? Uma música? E aproximando a chuva. De todo mundo com o maldito. Pagando a 250 lbs. O homem se chama Sting. Ah, este lugar está vivo agora. Como a Gorilla Motsun dizia. Sting, mas ele vai já com bastão. O seu bastão da companhia. É tipo a bengala. Sting, com a sua fatiota de artista do circo. Esconde. Naquela máscara. O seu grande poderio. Nos rins de WWE. Vamos embora. E aquela cota estava mesmo maluco, mano. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Vê se o Silvio consegue arrancar com uma vitória. Coisa que o Silvio ainda não alterou. Foi a signatura e o finisher. Muitos de vocês disseram. Se o Silvio está jogando a finisher na sinatura. Se o Silvio vai o fazer. Não para já. Mas mais para a frente. Se o Silvio vai o fazer. Mas por acaso. Eu estou a curtir esta signatura, amigo. Sinceramente. Estou a curtir estas duas signaturas que tem. E do finisher. É muito forte o finisher. Mas houve um comentário inscrito que realmente o Silvio leu. E vocês já sabem que se lê sempre todos os vossos comentários. As vossas dicas são sempre importantes. Olha, 30 e 5 casos. Definitivamente se ele se aguenta até o final. Como eu estava a dizer. Houve um comentário inscrito que disse. Silvio, tu tens um finisher que é muito bom para a cabeça. Mas tu não dás muitos truques na cabeça. O teu moleque não tem muitos truques para dar na cabeça. Então, tens mais dificuldade depois a vencer os combates. E tem lógica o que ele disse. Mas acho que a dificuldade não está por aí, amigo. Amigos, não se esqueçam que isto está no ar. Está no ar. Então, acenda aqueles... É onde eles vão buscar acenda para ser mais difícil. É no pin. É a dificuldade em que tu tens para ganhar um combate. Para dar mais oportunidades do adversário ganhar-te. É nisso que o Silvio está a jogar no ar. Vocês sabem disso. Ou uma parte de vocês devem saber. Comecei a jogar este... O foco arde e então a coisa não tem que ser fácil, amigos. É mesmo para ser difícil. Às vezes, um, dois, três, finish, quatro, se eu preciso para terminar um combate. Então, vai ser um bocado chato, mas... E se você tenta diversificar ao máximo os truques. Top ropes, em corrida, em salto em carpeita, de costas, de frente, daqui, daqui, lá. Chegar às cinco estrelas é difícil, amigos. Meu Deus, o seu corpo tem que durar muito tempo. E mesmo assim, se ele tenta acabar os combates... Eu tento sempre acabar os combates da forma mais rápida, amigos. Eu nunca... Nesse aspecto, eu nunca enxoro esse tipo... Ah, não, vamos fazer aqui tempo para o combate durar mais. Para fazermos só um combate. Não, amigos, eu até gostava de fazer dois combates por vídeo. Só que não dá, amigos. Não consigo ganhar. Juros, não consigo. Não é o que eu sou sequer. É nada assim. Um bom reversal. Sai daqui, mas estou agora a vezes... Vais começar uma química. Até a vez que já falas na cara, correndo já... Essa... Essa pintura. Olha, 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 olha aquela animação que tens. Algumas pessoas usavam outras palavras para descrever o que a gente já assistiu. Onde é que vai, carizito? Não tem que ser fãs. Como é que gostei de ser fãs? Oh, shit. Como é que eu tenho... Como é que eu gastei esses fãs todos, meu? Olha aí a minha perna, meu. Já está tudo vermelho, amigo. Já lhe dei uma renda tareia. Não foi? Pensa a fã, me curto. Não há vacantes. É isto, tá ok? Eu lixo todas as partes do corpo. É pernas, é peita, é costas. Wow! Ele está ainda no final depois disso. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. Vê se você consegue fazer aqui um Incorporated. Como deve ser. Aí está o quê? Está aluguzente. Não pode, pois já não posso fazer mais. Ele não pode, pois já não posso fazer mais. 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 Não pode, não pode, não pode. Mano, isso foi uma missão, tudo bem? Eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais. Agora o lichet. Não é brincadeira. Isso foi um ótimo slam. Sting está fazendo o seu movimento. Não. Sting está todo abandonado. Tem a signatura. Sting está fazendo o movimento. E já fez a signatura. E vai para o pinfall. Será? E ele está a passar a primeira. Muito forte. Muito forte. Muito forte. O que temos visto e ouviu hoje. Deve haver incendios seriosos. Não me engano. Isso vai precisar de uma atenção médica. De onde veio esta explosão de ofensas? E ele deixa ele perguntar. Bem, ele pode ter perdido alguns dos inimigos. Talvez ele tenha pensado que seria melhor para eliminar o inimigo. Seu inimigo poderia counterá-lo. Oh, meu Deus. Vai pescar. Toma as depresas que fiz aqui. E dá-se de manter o auxílio. O maluco, né? Vai safar. Vai safar. Vai safar. Vai daqui. Não hoje. Muito rápido. Eu amo isso. Eu amo isso. O que é que tu levas? Que é isso aqui que eu te faço, meu? Toma lá. Este eu ainda não fiz. BOOM! Uma puta pena a cabeça. Isso é exatamente como ele tirou este. Eu tenho um finish. Era eu também, amigos. Vamos lá recuperar aqui a minha stamina. Minha stamina. Pronto. Alegiou-me. Aleijaste, meu. Ui, vai finish. Ele está se aproximando. Será, amigos. Que o seu se consegue safar. Não vai ser nada fácil. Pois, não consegui. E Sting. Fica-se a feita. Uh-oh. Fica-se a feita. Oh, meu Deus. Fica-se a feita. Fica-se a feita. Ai, tem o remer. Bora. Olha aí, meu braço, meu. Olha aí, meu braço, meu. Sai daqui. Que safa-se? Que safa-se tudo? Oh, meu Deus. Que fucking diditinho que era peita de ver aquilo, amigos. Oh, God. Será que o seu se consegue safar. É esta? Sting top ropes. Oh, meu Deus. Too fast. Acabou comigo. Se eu me faz agora um... Uma cena para desistir. Parece que o momentum está reversado aqui. Estamos procurando a dominação completa. Este trecho e-mail com o mate já está bocadinho para acabar, mas... Está bem. Está aí agora para acabar com este bicho. Mais rápido ele acaba contigo, Silvio. Eu tenho uma fucking... Ai, bicho, cara. Não tenho uma fucking ofensão aqui, irmão. Vou meter já ela, né? Não tem nada a saber, amigos. Mas agora... Mete esse joan na boca dele, Silvio. Eu vou para cima. Olha a minha cena que está à volta da cintura, amigos. Está toda bugada. Corte. Esta é que sai. O Silvio tem uma saia. 1, 2, 3... Oh, logo à primeira. Vai buscar. Winner by way of pinfall. Olha, olha. O primeiro pinfall combate. Tinha não se aguentar com aquela... Machadada que você deu uma joelhada fortíssima na cabeça. Eu não acredito, mas estamos a conseguir aqui com este movimento. Termlicar dos pés. Anda cá. Toma lá disto. E depois de pinfall. Não estava à espera de conseguir já ganhar. Mas a verdade é que ganhámos ainda bem, amigos. Voltámos aos vitórias. Quer dizer, o último combate também ganhá-se. Apesar de ter muita muita dificuldade. O que o Sting está a perceber aqui, hoje em dia. Autority order, put order for star match or better and lost Sting. Queriam que eu metesse isto em 4 estrelas. Não o fiz, mas não foi por não querer ou por não saber. Porque conseguia perfeitamente. Faltava meia estrela. E era perder com o Sting. Obviamente que vocês não iam perder com o Sting. E eu tomo a cagar, mas é para a Autority. E eles que se metam comigo, senão eu vou lá à casa deles. Tratam-lhes da saúde. Amém. E como vocês estão de férias. E este combate até nem foi muito demorado. Vocês vão fazer outro combate. O que vocês acham? Estou contente com isso. Deixem aquele botãozinho do like a funcionar neste vídeo, amigos. Não esqueça. Muito importante. O que você quer compartilhar com a WWE? Eu luto para os meus amigos. Eu não posso atender a mão. Eu luto para os meus amigos. Eu quero deixar que a Universo da WWE saber que eu vou lutar por eles. A Autority não trabalha a WWE. A Universo da WWE luta. E eu vou fazer tudo que eu possivelmente possa para tirar o poder da Autority. E botar-o para as mãos do universo da WWE. Obrigado pelo tempo. Volto para você. Eu vou lutar para os meus fãs. Não é? Bray Wyatt com Booker T. Será? Não é Booker T este. Agora está-me a faltar um nome. Mas eu sei que não é o Booker T. O Booker T já não está a lutar mais. Mas o Booker T era épico. Lembro-me. Cantos combates, Booker T. Fo. Mas eu tenho uns truques bem pequenos do Booker T. O Booker T não estou a lembrar do nome. Se lhe visse a cara se calhar lembrava. Como não estava a ver a cara. Não interessa. Vamos continuar. Ouvi muitos de vocês que disseram. Ouvi muitos não. Já alguns comentários. E eu li um principalmente no último. Que disse. Se tu antes de simular os combates podes dizer quem achas que vai ganhar. Não é uma ideia. A pessoa se pode dar a opinião. Isto é computador. Pode acontecer. Por exemplo. Aqui o The Rock ganhou o Mark Henry. O Kane ganhou o Adam Rose. Aqui. 2 on 2. Tag Team. Titus O'Neil and Darren Young vs Goldest and Stardust. Tanto um como outros podem ganhar. Acho eu. Mas vou postar no Titus O'Neil. E no Darren Young. Bad News Barrett vs Neville. Vou postar no Neville. Randy Orton vs Budalas. Randy Orton. Rusev. Dean Ambrose. Vou postar Dean Ambrose. John Cena vs Brock Lesnar. Ai que combate amigos. Vou postar Brock Lesnar. Vamos ver o que é que dá. Vamos ver. Vamos ver. Não começam a jogar amigos. Deixem-se eu dizer primeiro. Ganhou aqui para o que eu disse. Aqui. Bad News Barrett ganhou o Neville. Também acertei. Randy Orton ganhou. Rusev. Dean Ambrose também ganhou. E Brock Lesnar ganhou. Acertei todos amigos. Ei. Eu não tinha isto combinado. Vocês estão a brincar comigo. É que a probabilidade do falhar era bem grande. Era bem grande. Tipo. John Cena podia ganhar. O Rusev também. O Budalas era mais difícil. Mas o Bad News Barrett também podia ganhar o Neville. Se eles acertou em todos. Grande prediction. Tu estás. Estás aí um prediction. Manda fake. Grapeita. Vamos ao Senza amigos. Vamos ao Senza. Vamos lá. Estão aqui ao Monday Night Raw. Combate contra Budalas. Será? Vamos ver o que é que dá. Vamos lá. Estão a voltar. Voltar contra Budalas. Temos aqui. Chris Jericho x Daniel Bryan. Daniel Bryan. Aqui ainda lutava amigos. Eu apostava no Daniel Bryan. Ryback vs Neville. Ryback. Vamos ver. Ali já não acertei. Ah não. Acertei no primeiro do Neville. No... Do Daniel Bryan. Mas falhei do Ryback. Ganhou o... Quem ganhou? Já não lembro quem é o outro. Minha memória amigos. Lá está. Acho que mesmo ao Fante fazia mesmo falta amigos. Acho que mesmo ao Fante. Porque o Silvio tem uma memória mesmo. Esta cabeça está toda a comida pelas abelhas. Está toda a comida pelas abelhas. Esteque. Tens a cabeça toda a comida pelas abelhas. Quem é que vai escrever este esteque? O que é ver aí nos comentários. Que chegou a esta parte do vídeo. Só os mais fortes. Só os mais fortes amigos. Estamos de férias. O Silvio também está. Não são só vocês. E vamos aproveitá-los ao máximo. A divertirem-se amigos. Vamos embora. Aqui com mais um combate em WWE. Raw. Newcastle. England. A sério. Foi o UK. Voltarem. Acho que está mais bocadinho. O UK em branco está mais bocadinho. Está mais... O preto. O que é o conteúdo que sempre vai, não é? Não. Estava mais bocadinho. Acha-la. Do Português. A Ajetão. A Ajetão. Ajetão! 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 Mas esse garoto ainda tem muito a provar também. Aqui é um cara que fez o excelência. Você tem que apreciar isso. Ele é. Eu não acho que eu tenho que lembrar ninguém o que está na linha aqui. O que vai acontecer agora? Como um lutador mais forte, certamente. Um desses caras vai sair com o ganho aqui hoje. Eu só não consigo imaginar um deles também aceitando a defesa. Oh meu Deus. O que é que ele está, meu? Está bêbado? Olha o Rayback vem aí, big guy. As coisas não parecem nada bem para o Seth. As coisas não parecem nada bem para o Seth. O Seth Rollins está a fugir para o ringue. Está a fugir do Rayback, que já deve ter feito porcaria. Estão abelhotes? Estão a jogar para a apanhada? Oh meu Deus. Agora o que querem que eu faça? Querem que eu vá lá fora? Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha no ringue. Ele está indo para o ganho fácil. Que coisa louca de eventos agora. Olha para isto. Agora eu perdi o f*** do combate. Olha só a nova f*** do mundo, mas é um aproveitador da gaita. Olha lá, o meu moleque tem a argola que mostra-se aí tudo. Topzão. Isto aqui, pronto. Isto é para dar a cena da história. Está-se bem? Estou se perdeu, pronto. Um desastre. Foi um desastre. Autorizar a ordem de f***. Quer dizer, eu vou pensar. Win your match with the red head health. Como é que eu ganhasse o combate? Será que eu podia ter feito alguma coisa? Não. Falte sobre o que aconteceu lá na noite. Confusing events tonight during your match. Quais são as suas pensões? Eu também não percebi, meu. Queria trazer dois combates para o meu vídeo. Não me deixaram. Ryback should fight me, not set. Set look at pretty scary. It's just a dirty pin. Confusing events tonight during your match. Ryback is a bully. Ryback should fight me, not set. Por que é que nós estamos interessados? Ai, o Ryback está dentro do título. Yeah, yeah, yeah. If Ryback wants a real fight, come at me instead. Ryback is playing games and ducking me. Causing chaos during my match to distract me. Let's do this in the ring so I can wreck you. There you have it. Back to you, Cole. I can't do it. 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 There you are, my friends. Triple H. The tentator of the title. Let's see what's going on. WrestleMania. It's almost, right? It's almost. Roman Reigns will have the fight for power. With Triple H. I can't do it. You lost. Oh, my Deus. Voltamos às derrotas, amigos. Não porque o Sills fraquejou, mas sim porque assim a história o indica. Bem, já foi o Neville que ganhou o Ryback. O Neville é muito forte. Agora aqui, vamos lá apostar outra vez. Será que o Sills acerta outra vez agora? Não é impossível de me acertar todos outra vez. Foi no seu semelho de combate. Chamos x Bad News. Barrett, eu aposto no Chamos. Dan Ambrose, Dolph Ziggler, aposto no Dan Ambrose. Kane x Roman Reigns, aposto no Roman Reigns. Big Show vs Undertaker, aposto no Undertaker. Randy Orton vs Triple H, aposto no Triple H. Vamos lá ver se isto vai bater mais ou menos 7 com o Sills. Já errei um movimento. Já vi. Chamos acertaste, Sills. Dan Ambrose também. Roman Reigns também. Undertaker também. Só falhaste no Triple H, mano. O Randy Orton ligou Triple H. Combates old school. Bons tempos. Foi quando o Sills começou a ver mais... Lembro, há muitos anos atrás em Siga Radical. Foi com estes pelhotes que comecei a ver. Foi na altura que apareceu Randy Orton. Era o Triple H, Batista. Já há bastantes anos atrás. Já há bastantes anos atrás. Está feitinho, SmackDown. Deixa ver o que é que me vai aparecer. Será que é a luta contra o Ryback? Não, melhor. Vamos lutar aqui com um gajo. Provavelmente... Eu não estou a ver o nome dele, amigo. Mas eu vou ver aqui. Porque eu acho que ele está no ranking para o Intercontinental. Não, por acaso não. Não está. Não está. E o mais engraçado é que eu lutei contra o Nuno. Contra o Budalas para lhe passar à frente. E não consegui por causa do Ryback. O Ryback caiu da brincadeira do 7. Mas eu também já estou lichado com o 7. Já estou lichado com o 7 e com o Ryback. Eles não se metam comigo. O que é que estes querem? É dizer para pôr um combate de 5 estrelas. Dá-me dizer... Ah está. Eles não é SP. Eu estou em Unfavorable. Unfavorable. Mas eu não tenho desfeito de nada, nada, nada. Não quero saber da Autorite, amigos. Vamos ter um combate com este belhote. Nem sei como é que este belhote se chama. Mas vocês vão dizer nos comentários que o Silvio vai ficar a saber. E nunca mais me vou esquecer. Com estas as suas criativas e tal e tal. Acho que eu nunca ouvi a combater, amigos. Pode ser a ignorância minha. Mas provavelmente vocês já ouviram. Vocês sabem como acompanha vagamente. o Smackdown e o Raw. Por isso... Normal que eles aparecem um ou outro que vocês não conhecem. Mais recentes. Ok, amigos? Espero que tenham gostado. Deixem aquele likezão. Se eles entram a trazer dois combates. Foi um combate e meio, vá. Mas o episódio ficou um bocadinho maior. Espero que tenham se divertido. Mais um dia de férias. Aproveitem. E já sabem que isto são vocês. Não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Fui!